E James Gunn joga mais uma misteriosa pista em suas redes sociais que fez os fãs ficarem com a pulga atrás da orelha. Esse vai ser o novo símbolo de Superman? Depois da vinheta eu te conto o que tá acontecendo, segura aí. Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E começamos aqui uma nova campanha pra você começar a me seguir no Instagram também. Vou deixar o link aqui nos comentários, no comentário fixado, você dá um pulinho no Instagram, passa a me seguir logo depois que esse vídeo vai acabar. Ou mais tarde quando você quiser. E me ajuda a chegar a 50 mil seguidores lá no Instagram, é muito importante. Também manda uma DM pra mim e fala assim, acabei de chegar, estou no paraíso, que abundância meu irmão. Escreve lá. Valeu! Bora falar de James Gunn. James Gunn entrou no Blue Sky, que é a nova rede social. Eu também estou no Blue Sky, tá? Pablo Peixoto, procura lá no Blue Sky, Pablo Peixoto. E o James Gunn também está lá. E aliás, a arte que está no Blue Sky, que está no meu Twitter, que está aqui também no YouTube. André Malerba, que fez essa gentileza de mandar essa arte super bem feita e super legal. André Malerba, um senhor artista. Dá um pulinho no Instagram dele também se você puder. E ele fez essa arte muito legal que está agora em todas as minhas redes sociais. Valeu, André! E vamos seguindo aqui com a nossa história. Então o James Gunn entrou na rede lá do Blue Sky e falou assim, vou causar. Vou causar. E ele publicou uma imagem antiga do Superman. Superman com uma arte ainda ali na década de 30, 40. Quando ainda tinha o símbolo com um S bem mais nítido do que aquele S estilizado. Que o Jim Lee ensinou a gente a desenhar com dois peixes. Antes daquilo era só um S mesmo simples naquele brasão. E o fundo era preto. Era vermelho no fundo preto. Não tinha ainda aquele fundo amarelo, que dá aquele destaque. E ele publicou essa foto. Imediatamente, vários fãs pelo mundo inteiro captaram. Captaram a mensagem. E pensaram o seguinte. Pô! O Superman do James Gunn vai ter aquele visual retrô. Vai ter aquele visual antigasso. E cueca por cima da calça. Ele acabou de decidir isso e mandou a mensagem cifrada para nós. Mandou a cabaça sagrada. Mandou a sandália sagrada. Como uma mensagem para nós fãs. Para dizer, já defini. Está aqui, ó. Nossa! Ficou todo mundo doido. E aí, eu vou falar para vocês uma coisa que eu levantei, eu acho que no vídeo sobre a cueca por cima da calça. Lembrei. Ele tem essa decisão. Se ele vai de um Superman mais retrô ou um Superman mais moderno. O problema do Superman retrô para o Superman Legacy não é o filme em si. É que esse Superman está incluído num universo muito maior, muito mais amplo. E não dá para o Superman do James Gunn ser retrô e o resto do mundo não ser. Porque quando um crossover, que será inevitável acontecer, vai ficar esquisito. A não ser que ele faça todo o universo dele retrô. O que fica bastante forçado. Para o Batman é diferente, porque geralmente o Batman funciona no seu mundo próprio. Os filmes do Batman geralmente funcionam em um mundo próprio. É assim que o Batman Matt Reeves, é assim que foi o de Burton, é assim que foi o de Ross Marker, é assim que foi com o Nolan. Sempre o Batman no seu mundinho. Então o Batman consegue ser aquele retrotec. que mistura tecnologia com elementos no ar. O Superman, imaginando que ele será parte do universo compartilhado, não funciona assim. É quando eu levantei aquela história. Ah, o Tyler Hattling na série usou o uniforme clássico. Mas era flashback. Ah, Pablo, então eu te peguei agora. E se o Superman do James Gunn também tiver flashback? Também se lembrar de como ele começou e como ele usava a correta por cima da calma? A calça e o escudo antigo. É improvável, porque o próprio James Gunn já disse que não tem flashback no filme dele. E o filme dele não tem flashback, não tem prequel, não tem origem, não é um filme de origem. É uma coisa que ele decidiu no primeiro mês, quando ele pegou o roteiro. Ele pegou para escrever o roteiro e falou, não farei um filme de origem. Será um Superman estabelecido. Isso está documentado nos tweets dele. Podemos descartar a possibilidade de um uniforme retrô aparecer. Como apareceu na série do Superman e Lois. E eu também não acho que o uniforme do Superman será retrô. Muito menos porque ele postou. Eu tinha visto que postar uma coisa não significa nada, na verdade. Ele já fez isso várias vezes, ele já deu vários sinais de que estava mandando a mensagem e não era. Lembra quando ele começou? Primeiro dia dele. Na NDC. Primeiro dia dele que ele sentou lá na mesa dele de CEO, colocou a plaquinha dele na frente. O funcionário que estava trocando lá, tirando uma volta erramada e colocando James Gunn. Ele postou uma imagem do Reino da Manhã. Escreveu, fazendo planos. Imediatamente, meia internet saiu decidido de que o universo James Gunn seria o Reino da Manhã. Não, ele não vai fazer DC clássico, ele vai fazer o DCU dele, o Reino da Manhã. E não era. Então ele publica coisas aleatórias. Aí ele publicou a foto do lobo. Ah, meu Deus, o lobo vem aí. Até agora a gente não tem sinal de que o lobo vem. A gente não tem sinal de que isso vai acontecer. Não tem nada anunciado. Então não dá pra considerar que seja uma dica cifrada pro fã pegar e ficar tranquilo, porque aquele ali vai ser o símbolo do Superman. Inclusive, mais tarde, ele posta uma outra imagem do Superman. Superman bem mais clássico. Então, que mensagem ele tá passando? Nenhuma. Ele tá provocando. Ele tá criando conteúdo pro público comentar, pro público interagir com o público dele. Não é uma mensagem. Não é uma mensagem cifrada. James Gunn não está mandando sinais secretos pros verdadeiros fãs da DC. Isso não está acontecendo. Isso geralmente é doideira. É só loucura mesmo do fã achando que ele tem um canal secreto de conversa que não existe. Muito raro acontecer de o cara realmente mandar um easter egg ali e acontecer aquela parada. Nossa, com o Zack Snyder era um inferno. Zack Snyder não podia tirar uma foto e ter um quadrinho atrás que ele deixou esquecido ou na estante dele. E o fã ficava. Ah lá, ah lá, apareceu um cadernado de crise final. Isso quer dizer que o James Gunn está escrevendo Liga da Justiça 2 baseada em crise final. É uma mensagem pra nós, os fãs, os verdadeiros fãs. Ficarem calmos que tudo será resolvido. Liga da Justiça 2 vai continuar. Está decante. Ai, 72 horas. Ele vai anunciar. Ele vai anunciar. Vamos pra frente da ordem. Não! Calma, gente. Isso significa que o clima e o temperatura e o tom de Superman está decidido a partir dessa imagem que publicou. Ele publica imagens todo dia. Cada uma fala uma coisa. Cada uma gera a teoria diferente. E eu tô aqui pra tentar filtrar o que tá saindo e tentar passar pra você o que a gente já sabe e o que dá pra confiar. Isso aí não dá pra confiar. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais Assunto da Cultura Pop. E depois da vinheta vão aparecer opções no canal pra você clicar e ficar mais um boquinho comigo. Até mais. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.